Salve salve vocês vindo ao nosso canal Crisca1Games Se quiser deixar aquele joinha para fortalecer Muito obrigado Hoje está tendo aqui para vocês mais uma gameplay Desta vez aqui amigos No American Truck Vou estar transportando aqui essa máquina de Utah Para Nevada Muito obrigado a todos Sejam bem vindos e vamos dar início aqui a nossa viagem Tchau 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 Prepare-se para virar à esquerda Virem à esquerda Tchau 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 Continue à direita e depois vire à direita. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Finalmente chegamos. Sous-titrage ST' 501